Quarto, gastronomia e o vida namastê. Conhecimento, alimentação e bem-estar pra você. A tapioca namastê é um dos componentes mais importantes das cutinhas que, cara, faz um sucesso maravilhoso. A versão que eu faço pra mim é com açúcar mascavo, mas como a gente vai fazer mais pra cá, a gente vai fazer com mel. Porque o mel pro ayurveda ele aquece e é adstringente. Então, o ayurveda entende que o mel emagrece. Cadê o ayurveda? Ué, eu deixo naquela sacola pra ser que boa coisa. Não sei quando é que você puxa. Normalmente, essa tapioca você pode fazer nessa época do ano, principalmente só com mel e canela, pra galera que tem o cafa mais agravado. O pessoal fica muito cheio de obstrução, de rinite, sinusite, alergite, alergia a qualquer coisa. O abacate se torna um alimento muito pesado, mas ele é uma fonte muito boa de gordura saudável, certo? Então, uma quantidade moderada de abacate mesmo, nessa época cafa, tá valendo. Desde que você põe o mel junto, você põe canela, você põe cravo, tem outra coisa aí que a gente chama de cardamom. Então, hoje a gente vai fazer uma tapioca super especial, que é com chai. E esse chai é um conjunto de temperos que tratam cafa, e ele é super cheiroso, é uma coisa assim maravilhosa. Deixa eu ver. Nossa, que cheiroso! Isso daqui é tipo nossa, tudo de bom junto. É um conjunto de temperos, tem cardamom, canela, tem cravo, pimenta do reino, tem gengibre, tem anis. Como você põe a gengibre aí? Tem que ser cair. Você pode comprar em pó. Como é que descola esse esquema? É, eu dou a receita depois do chai, não tá aqui. Tem um vídeo já meu no YouTube, eu montando esse chai aqui especificamente. Tá gravada a montagem dele, tá? Mas aqui tem quanto é de cada uma das coisas, é relativamente fácil de fazer. Certo? Então a gente vai polvilhar na tapioca o chai. O que é importante na hora que você for fazer a tapioca? Pode ligar ali o forno, tá aí? Forno. A gente vai usar aquela boca pra fazer a tapioca ou vai usar ele de cá? Mais fraca é essa, essa e essa? Então, tô ligando ali o chá. Quanto você põe quatro, quer dizer o quê? Quatro partes. Cada parte é X. Então assim, quando você for fazer a tapioca, a única coisa importante é que você faça com ela numa frigideira muito seca. Senão, grosso é amor. Tá? E aqui é a goma da tapioca que a gente comprou na feira. Quanto é que foi essa goma daqui, Ida? A goma 8 reais. Quanto foi o quilo? O quilo. Então, essa goma você tem que deixar ela na geladeira uma quantidade pequena e congelar o resto. Só essa linha, né? É, só o chá. Pode ficar a semana toda na geladeira. É arriscado, mas se ela tá dizendo, tudo bem. Mas assim, a goma chega a estragar se ficar um tempo na geladeira, dependendo... Quanto tempo dura? Ela diz que é uma geladeira. Ela diz que é uma geladeira. Eu deixo a do Thiago uma semana, eu faço a tapioca a semana inteira e ela não muda. Então... É até porque feira você normalmente vai uma vez por semana, né? Então, a gente vai espalhar ela aqui, esperar ela secar. E aqui ó, essa forma de dar uma amassada no abacate é uma inovação da forma da Margarida de fazer. Mostra ler na gravação pra gente ver. Aí não, quatro. Não, levanta ele assim. Isso. Vai no telescópio. Uma pergunta. Você comentou do abacate ser uma gordura, enfim, gorduroso, mas é uma boa gordura. E comentou de colocar canela junto, eu não entendi por quê. É, porque é pra fazer com que o metabolismo desse, desse alimento que é um pouco mais pesado, o abacate é pesado, ele pode não agravar cafos se você tiver com uma boa quantidade de picante junto. Então, o fato de ser junto com a tapioca, que é uma coisa seca. Com o mel, que é uma coisa que seca. Com o chai, que é uma coisa que esquenta e seca. Tudo isso vai fazendo com que o abacate mostre uma característica menos pesada. Tá? Então, assim, eu normalmente como com coco e com açúcar mascavo. Abacate? É, que é pra ficar bem pesado mesmo. Porque eu como e depois surto. Então... É, isso daí é pra uma pessoa fazer muito esporte. Tipo um açaí, praticamente. É, é bem poderoso mesmo. E esse aqui, dá pra fazer o chai-chai indiana? Dá pra fazer o chai-chai. A forma de fazer o chai-chai é botar isso daqui pra ver no leite, uma quantidade proporcional lá. E botar um chá preto pra ferver. E aí você mistura o leite fervido integral com chá preto. Com esse negócio aí? É. É, fica bem gostoso. Tem lá no vídeo você também? Fazer um chai? Eu nunca fiz chai, mas é uma coisa fácil de fazer, né? O mais importante é você... Geralmente as receitas que a gente vê por aí é meio a meio. Meio de chá preto, meio de leite. Mas isso depende muito. Aí você vai muito do gosto. É. Eu, por exemplo, quando faço chai também, eu pego e fervo no leite só. Porque o meu metabolismo é muito forte. Então, se eu for misturar, perder o leite ali, eu vou falar, pô, ficou... Não fez nem coxinha. Tá? Então, é... A Margarida amassou o abacate e botou o mel nele. Olha como é que fica um creme bonito. Tá? E aí... Botou o mel no abacate. E aí a gente vai botar agora o chai ali dentro também. Pra ele não ficar... E esse chai você pode comer ele, né? Você precisa coar. Tipo, não é? Um chá que você... Vamos botar o chai. Tudo que você jogar... É. Você pode botar isso em cima das comidas que a gente vai fazer agora. É o tempero. Não vai precisar coar nada. Não. Que susto. Então eu tô botando uma quantidade de chai aqui bem razoável, tá? Bem razoável é bastante. E ela vai ficar com um gostinho bem caracresco do chai. Certo? E aí a gente vai começar o processo de fabricação das tapiocas. Isso daí ela não tá passando... Não, mas ela não é pra untar nada. Porque quemaram elas aí pra não grudar. Só essa vez. Só a primeira vez. Quando ela tá assim mais normalzinha não precisa untar não. Tá nova não precisa passar nada. Porque senão essa maturada tá aqui dessa guia e gera uma camada que nem quando a gente não tá um plano pra fazer burro, né? Aí com isso daí a gente vai começar o processo de brincar de fazer tapiocas. E aí o bom de fazer dessa forma é que você pode, tipo, pré-fazer uma quantidade grande, deixar quieto. E aí na hora que você vai servir você só monta ela, dá uma esquentadinha. A parte interna, a gente de alguma forma tá cozinhando aquilo dali com chá e com mel. No sentido de que a gente tá aumentando a capacidade metabólica que tá naquele reche. E aí dessa forma vocês vão ver que a tapioca não fica muito difícil de lidar. Aí ela fica com um canudinho bem firme. Aí a gente corta ela tipo sushi. Nossa, fica de bom. Sushi, adorei. Ah, eu já vi na foto. Já viu? Já. É espetáculo. A gente vai comer. Vai ter gosto. Você já viu os vídeos do Marica Total no YouTube? Não. Sabe o que que é Marica Total? É o cara com curaça que faz umas... Acho que até acabou agora. Acabou? Acabou. É engraçado. Você chora de rir. E aí ele faz umas coisas meio nojentas assim, mas é engraçado. Aí um belo dia ele fez sushi de feijoada. Que era assim, o arroz da semana passada que você trouxe do restaurante. Com o resto da feijoada, não sei o que. Ele fazia um grude assim e cortava. Gente, e ele é muito engraçado. Joga lá onde você tiver de bobeira. Marica Total. É isso. Essa parte de dar uma dourada no coco. É muito importante pra quando a gente botar ali o creme do abacate, ele ficar bem estável. Tá? Se você misturar o coco ali dentro, não vai dar certo. Essa aí é a tática. Você põe ela pra... O coco tem que ser junto. É. O coco tem um pouco do peso. A tapioca também é aipim, mas é o aipim feito da forma mais leve que tem. Então é esse conceito assim. A gente, na forma como a gente tá preparando, por exemplo, o quibe que a gente vai fazer, é uma coisa que poderia ser muito pesada se fosse na forma de macarrão. Começando na forma de quibe, que é uma coisa assada no forno. Então nessa que eu tô falando, é muito bom de fazer coisa no forno. Fazer bastante forno. Porque o forno é o método de preparação mais seco que tem. Caldos, essas coisas todas, a gente... E tudo que a gente puder fazer mais seco é melhor. Nossa, é coisa bem grande que todo mundo toma sopa, então... É, mas a gente, se for tomar sopa, você tem que tomar uma sopa que seja uma coisa bem picante. E também com coisas mais adstringentes, por exemplo, pode fazer sopa. Qual o tapioca eu faço? Acho que... Já tô com já. Acho que fazer uma, duas pra cada um. Então vamos já, se a gente fizer... Só por exemplo, naquela primeira parte do inverno que é mais seco, sopa... É. As sopas que sejam mais coisas... Menos adstringentes. Por exemplo, aí você pode fazer uma sopa que seja com uma batata, com uma abóbora, com as coisas que são mais untuosas. Quando chega essa época do mar, que é mais de aipim, mais de principalmente de gervilha, lentilha e tal. Nessa época do ano na Índia, é só dao. Dao é lentilha ou qualquer coisa nesse sentido. Beguminosa, cozinhada com muito tempero, durante muito tempo, aí vira uma sopa. E aí, isso é o que é mais principalmente com. E quando você fala picante, tornar picante, você recomenda colocar o quê? Por exemplo, eu passo uma sopa, né? Pra ela ficar mais picante. Por exemplo... Gengibre, nessa época do arroz. Gengibre... Pimenta do rim é super bom pra ser diurético. Só tem que tomar um pouco de cuidado com a galera que tá com o rim. Pode botar centelha asiática. Se você quiser também, que é centelha asiática é uma coisa mais diurética. Se vocês quiserem procurar esse também, pode botar manjericão, pode botar louro, pode botar... Ou louro não é picante, mas ele é bastante amado assim, gente. Pode botar orégano, pode botar pimenta calabresa, pode botar tudo. Essa é a época do ano que a gente põe mais pimenta na comida, tá? Relativamente, tá? Se for falar em geral, sem falar no específico. Aí com essa daí eu acho que já tá de bom tamanho. Era bom vocês fazerem assim, eventualmente uma, cada um, pra curtir aí o fogão também. E aí, curtiu? Fique ligado nas nossas atualizações gastronômicas.